Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembrar de quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou de teus amigos Indo em forças você tinha pra orar Mas escute o que eu vou lhe falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Essa frustração Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Você chorou, foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou, foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e Ele prova a sua fé Mas no processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e Ele prova a sua fé Mas no processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que Ele vai fazer, Deus Vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que Ele vai fazer O que Deus vai fazer O que Deus vai T tem bottles Porque a gente vai celular O que Deus vai passar e todos vão ver E todos vão ver E todos vão ver Obrigado.